O Ministério da Saúde liberou mais de 200 milhões de reais para ampliar o esquema de vacinação nos municípios. Sábado é o dia D da vacinação contra o sarampo. Vamos até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Ministério da Saúde liberou, sim, o dinheiro, mas para receber esse reforço financeiro, os municípios precisam cumprir duas condições, atingir 95% da cobertura vacinal contra o sarampo da primeira dose da tríplice viral, dada em crianças de 12 meses de idade e informar mensalmente seus estoques de vacinas à Secretaria de Saúde dos Estados e também ao Ministério da Saúde. A vacina é a maneira mais simples e eficaz de impedir que a doença se alastre pelo país. No sábado acontece o dia D da campanha nacional de vacinação e para se imunizar, basta comparecer a uma unidade básica de saúde. Isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade que por algum motivo não tomou a vacina. O sarampo pode trazer complicações como cegueira, infecção generalizada e até levar à morte. De acordo com os últimos dados do Boletim Epidemiológico de Sarampo do Ministério da Saúde, este ano, 13 pessoas morreram pela doença no Brasil, sendo 7 óbitos em menores de 5 anos de idade. 12 das mortes aconteceram aqui em São Paulo, que é o estado que mais sofre com a doença. Já são 8.619 casos de sarampo desde o início do ano. Não custa nada se vacinar, né Renata? Basta uma picadinha, preciso ter coragem porque não dói nada, viu? Com certeza, Ricardo. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.